Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa ótima. Ótima, ótima, delícia. Eu, pelo menos, nossa senhora, adoro esfirra. Só que eu não gosto daquela fechada. Aquela fechada eu não gosto. Agora, daquela aberta, eu adoro, adoro, adoro. Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos fazer uma esfirra aberta, gente. Ai, que delícia. Lembrando que essa receita eu tirei lá do site CyberCook. Se você quiser, você pode ir lá também. Ou então, clica aqui, ó, que o Anderson vai colocar no nosso Facebook, lá, essa receita todinha pra você. Sensacional. Vamos anotar os ingredientes? Pro recheio, você vai precisar de sal, pimenta a gosto, se você quiser. Um limão espremido, meia xícara de hortelã, três unidades de tomate, uma unidade de cebola e 300 gramas de carne moída, de preferência patinho. Muito bom. Se tiver a escolha, né? Pra massa, você vai precisar de três xícaras de farinha de trigo, duas colheres de óleo de soja, uma xícara de água morna, uma colher de sal, duas colheres de açúcar e um tablete de fermento biológico fresco. Tá bom? Bora fazer? Vamos nessa. Então, em um refratário, você vai colocar o fermento, esfarela ele assim, sabe? Esfarela o fermento, coloca sal e mistura até ficar líquido. Não sei como pode, né, o sal com o fermento deixar líquido, mas enfim, ele fica. Mas fica, mas fica. Aí, você coloca um pouquinho de água morna e reserva. Só um pouco da água morna, é só mesmo pra fazer aquela pastinha mesmo. E deixa quietinho ali do lado. Daí, em um outro refratário, você vai colocar a farinha. Também deixa um pouquinho reservado dessa farinha, pra depois a gente vai precisar. Deixa, pelo menos assim, umas duas, três colheres reservadinhas ali do lado. Então, você vai colocar a farinha, o óleo, o açúcar, o fermento que você acabou de fazer e o restante da água morna. Mistura com uma colher de pau, vai misturando, 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 misturando. Vai começar a virar uma bola de massa, tudo isso, né, por causa da farinha. Vai pegar consistência. Vai pegar consistência. O que você vai fazer? Você vai colocar em cima de uma mesa, coloca a farinha que sobrou, aquelas três colheres que a gente deixou de lado. Joga em cima da mesa, coloca essa massa e sova em cima dessa mesa enfarinhada. Sova bem ela, ela vai ficar toda uniforme, né? E você deixa ali descansar por dez minutinhos pra massa dar uma crescida, sabe? Ela vai ficar gostosa, bem sovadinha, né? Após descansar, o que você vai fazer? Vai dividir essa massa em duas partes. Sim. Dividiu? Agora faça dois cordões grossos. Sabe que você faz assim na mão? Então, faça dois cordões grossos com essas duas massas. Fez? Feito. Agora você vai cortar esses cordões com a faca. Faz assim, dois dedinhos. Pra cada bolinha, você vai fazer dois dedinhos, corta, dois dedinhos, corta. Você vai cortar todos esses dois cordões de massa, né? E vai fazer bolinha. Deixar elas bem redondinhas, assim na mão mesmo, como fazer brigadeiro, enrolar brigadeiro. Faz tudo essas massinhas cortadas. Você faz bolinhas. Vai ficar tão bonitinho. E você deixa elas numa superfície com um pouquinho de trigo ou até de fubá. Fubá vai ficar bonitinho porque daí fica na hora que você fizer a massa ali, ele vai ficar mais chique, né? Como se fosse lá da loja que você comprou, né? Do restaurante. Aí, eu achei que era tão difícil fazer. Que nada, meu amigo. Depois que você fez essas bolinhas, você amassa com os dedos. Faz uma caminha dentro dela. Deixa com bordinha. Como se fosse uma pizza pequenininha. Você sai, amassa com os dedos, coloca o recheio da sua preferência, que pode ser um frango com catupiry, um molho de frango com catupiry, um molho de carne moída. A sua preferência. Você coloca o que você quiser, a esfirra é tua, né? Afinal, aí, o que você vai fazer depois que você abriu e colocou o recheio? Vai colocar pra assar, meu amigo. E é rápido, tá? É 15, 20 minutos, tá tudo assado. Um cheirinho delicioso e uma delícia. Uma delícia, gente. Aí, é só você comer e se deliciar com essa esfirra aberta. Eu, sinceramente, achei que era mais difícil, Anderson. Pois é, verdade. Mas é facinho. Imaginei que tinha que deixar, não sei o quê, de um dia para o outro. Nada. É ali, questão de uma hora, tá tudo pronto. Uma delícia. É claro, não é tão saudável assim, né, Anderson? Mas é delicioso. Pra de vez em quando, dá pra comer. Dá, dá. Dá pra comer. Então, faz e conta aqui pra gente o que você achou, se deu certo sua receita, se ficou gostoso, tá bom?